No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Fazia uns vídeos e a gente colocava a sua música Nossa, o Júlio, mano, o Júlio usava muito essa música na... Tô usando crack Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu falei Que música maravilhosa Eu queria saber se as músicas elas são histórias reais Algumas sim Algumas não Eu queria saber quem é o Jorginho Isso que eu ia perguntar agora Quem é o Jorginho pra ele te emprestar 12? Cara, o Jorginho é fictício Não existe Mas porque você vê que ela é bruta, que ela não quer um 38 Ela não quer um revólver Não, mas assim Não que assim Vamos lá, não que eu fiz a música para ele Mas eu tinha um vizinho, quando eu era pequena Que ele andava com uma Uma espingarda, sei lá Pelo morro e tal Então Se inspirou nessa... Ah, vou falar esse nome e tal Entendi, entendi Mas essa música é de que ano? Porque essa música é de... Caralho Não, e tem música que veio viralizar de novo agora com o TikTok, né? Sim, a do novinho Aí veio a galera Ah, porque não sei o que Eu falei, eu falei, gente Eu tenho 10 anos essa música Pelo amor de Deus Você também era novinha? Era, pô Pô, eu escuto essa música e eu falei, caralho, mano Não, eu só fico muito feliz toda vez que eu escuto qualquer música Pô, vou fazer 30 anos Aí puxaram a música lá Ah, o pessoal pesou na sua? Eu falei, pô Sim, é isso que ela tá falando Porque, tipo O novinho tem 15 anos e já tem um pirocão Porque Enfim Porque antigamente A gente Saia jogando Fazia várias... Todo dia Eu morava no estúdio, né? Eu vivia no estúdio Que tinha lá na minha comunidade Aí, tipo Todo dia tinha alguma frase Alguma coisa A gente ia jogando Num... Num site aí Nem sei qual é o site Aí toda hora surge uma parada E vai surgir mais Porque Porque fazer a música todo dia É, a gente jogava Aí vinha um DJ produzir E a gente ia ouvir no baile Ah, então você nem... Não era que, tipo Era uma coisa que você fazia E o DJ pega Falando, mano Isso aqui é muito foda Eu vou fazer uma montagem em cima Então você nem sabia O que o cara podia fazer com essa música Não, e vai aparecer aí da coisa aí Vai Tem muita coisa